Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo atualizações sobre as negociações do Bahia no mercado da bola. Vamos saber como está a situação de Vitor Cuesta, de Vargas e de Marinho. Atualização para você neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só a situação do Vitor Cuesta, começando com Vitor Cuesta. Botafogo iguala a proposta do Bahia e confia em permanência de Vitor Cuesta. Clube equipara números oferecidos pelo Tricolor e está resguardado para adquirir zagueiro de forma definitiva junto ao Internacional. Botafogo não mede esforços pela permanência de Vitor Cuesta, alvo do Bahia. Nas últimas horas, o clube sinalizou que vai igualar todos os números oferecidos pelo Tricolor de Aço, tanto a proposta de compra junto ao Internacional, quanto o salário que terá um aumento em relação aos vencimentos que recebe atualmente no Alvinegro. O Bahia ofereceu 500 mil dólares, 2,5 milhões na cotação atual, para contratar o zagueiro junto ao Internacional, dono dos direitos econômicos. Além disso, ofereceu um aumento salarial significativo ao argentino, que passaria a ganhar cerca de 800 mil reais mensais. O novo contrato do jogador será válido por dois anos, com opção de renovação por mais um. O canal do TF informou sobre os valores e o GE confirmou. Por entender que Cuesta é importante dentro e fora das quatro linhas, o Botafogo, liderado por John Textor, acionista majoritário da SAF, sinalizou que vai igualar os valores. Além disso, o clube carioca também conta com o carinho do defensor de 34 anos, que é identificado com os jogadores e ama morar no Rio de Janeiro. A decisão agora está nas mãos de Vitor Cuesta. O Internacional sinalizou positivamente aos valores e o destino dos zagueiros será definido por ele mesmo, o Vitor Cuesta. Desta forma, a tendência é pela permanência do defensor nos corredores alvinegros. Cuesta é um dos capitães do time comandado por Luiz Castro e será titular contra a portuguesa às 21h10min, dia amanhã, quarta-feira, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Carioca. Quanto à situação do Marinho, o atacante impõe condição ao Flamengo para aceitar ida ao Bahia. Quais seriam essas condições? O Flamengo aceitou vender o ponta-direita Marinho ao Bahia por R$ 8 milhões, não R$ 16 milhões como foi comentado ontem. R$ 8 milhões, já que o jogador não está nos planos do técnico Vitor Pereira para o restante da temporada. Contudo, o atacante colocou uma condição para se transferir ao time nordestino, receber o valor total do contrato com o mais querido, que vai até dezembro deste ano. Marinho tem vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano, ou seja, o atleta pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do segundo semestre. Desse modo, para se transferir ao Bahia, única equipe interessada na contratação do jogador, será necessário que o rublo negro pague o valor total do acordo com o Camisa 31. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela reportagem do Coluna do Flá. Para repor a possível saída de Marinho, o Flamengo tem um alvo para contratar. O atacante Ângelo, que atualmente está no Santos, o rubro negro, enviou uma proposta de R$ 13 milhões, R$ 71 milhões, pelo atleta de 18 anos, e o time paulista avalia os valores para dar uma resposta aos dirigentes do Flamengo. E a situação do atacante Vargas do Atlético Mineiro? Veja como está a situação agora. A diretoria Tricolor já buscou informações do jogador no galo, mas a negociação deve ser complicada. Os mineiros consideram camisa 11, peça importante na equipe comandada por Eduardo Cudê, técnico do Atlético Mineiro. A informação é da TNT Sports. Vargas chegou no galo em 2020. Após deixar o Tigres do México, seu contrato atual vai até o final do ano que vem, final de 2021 e 2024. Nessa temporada, ele soma oito partidas, fez dois gols marcados e uma assistência. No último confronto do time contra o Democrata, ele foi titular e marcou um dos gols na colheada por 3 a 0 pela última rodada do Campeonato Mineiro. Além do Bahia, Santos e Internacional também demonstraram interesse no camisa 11, isso no início do ano. Mas as negociações não avançaram. A ideia é que ele permaneça no Atlético Mineiro nesta temporada. Mas o Grupo City vai continuar tentando a contratação deste atacante, que seria o terceiro jogador diferenciado para a equipe de Renato Paiva. Você, torcedor do Bahia, o que você acha? Vargas, Cuesta e Marinho no Bahia melhora o time do Renato Paiva ou são jogadores caros demais e não iria acrescentar muito no time do Tricolor de Aço? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.